O homem é morto a tiros, na calçada de uma casa, ali no Porto Alegre. Ora lá, Marcelo, na zona sul da nossa capital Terezina. A vítima não teve tempo aí pra reagir. E foi alvejada com pelo menos cinco disparos de arma de fogo, uma cabeça, no pescoço e na região do peito. Deus que me livrai. Magiela Lima, o Coroa Boy, é quem tem mais detalhes aqui, ó. Aqui, Fabricio, na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, Fafá. Um homem identificado como Marcondes Nascimento foi assassinado na noite de ontem, por volta das 21 horas e 15 minutos, no bairro Porto Alegre, em Terezina. O 17º Batalhão da Polícia Militar foi acionado para verificar o acontecimento e constatou. E, na sequência, já chamaram, então, portanto, o Instituto Médico Legal para que o corpo fosse removido e levado, então, portanto, até o IML. Segundo foi apurado no local, Marcondes era usuário de entorpecentes e uma das causas prováveis de sua morte deveria ser dívidas contraídas com traficantes da região. Agora, o DHPP é quem vai tomar de conta de mais este crime na capital, Terezina. Obrigado aí, meu amigo Magiela Lima, gente. Olha o negócio, ontem foi reimoso, viu? Já, já tem mais uma matéria sobre mais um assassinato que aconteceu ali na Praça Pedro II, no centro de Terezina. O que o Magiela Lima acabou de mostrar para a gente foi ali na região do Porto Alegre. Foi em pontos, né, bem distantes da cidade. Porto Alegre, na Andara dos Cocais e no centro de Terezina. Obrigado aí, viu, amigo Magiela Lima. E a polícia vai, com certeza, com certeza, através de uma excelente investigação de pessoas competentes, através da inteligência da nossa força de segurança, com certeza, vai chegar aí aos autores desse crime e trazer para a gente aqui a real motivação. A verdade é que não pode ficar em público. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.